Legal, me amarro nesse som, tá sabendo? O medo, a angústia, o sufoco, a neurose, a poluição, os juros, o fim, nada de novo. A gente de novo só tem os sete pecados industriais. Diga, Paulinho, diga. Eu vou contigo, Paulinho, diga. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O mosquito é engolido pelo sapo, o sapo, a cobra ali é fora. Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora. Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora. Do norte, a morte, a falta de sorte. Eu tô vivo, tá sabendo? Vivo sem norte, vivo sem sorte. Eu vivo, eu vivo, Paulinho. Aí a gente encontra um caba na rua e pergunta, tudo bem? E ele diz pra gente, tudo bem. Não é um barato, Paulinho? É um barato. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O gavião quer engolir a socó, socó, pega o peixe e dá o fora. Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora. Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora. O urubu tá com raiva do boi, todo dia chora, todo dia chora. O urubu tá com raiva do boi, todo dia chora.